Caros alunos, vamos aí a mais um, olha que colosso, mais um falando em português. Eu me deixei por enquanto aí fora mesmo da tela, porque eu quero que você olhe para o texto. Escolhi aí uma frase proverbial do Bob Dylan, que recentemente foi contemplado, foi homenageado com o Prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto de sua obra. Eu achei legal que um músico, um dos nomes importantes do rock'n'roll, de um tipo de rock'n'roll, tenha sido contemplado, homenageado, como eu disse, pela academia, lá do Prêmio Nobel e tal. Bem interessante. Eu não sei se ele gostou muito não, porque ele não foi nem receber o prêmio, não compareceu à cerimônia. A frase é interessante, olha gente, qualquer coisa que você queira está do outro lado do medo. É uma máxima atribuída a Bob Dylan. Uma máxima é uma frase proverbial, uma dessas frases que procuram de alguma forma ter um conteúdo pedagógico, que ensine alguma coisa ou que nos faça refletir, alguma coisa do tipo. E, João, o que você quer com isso? Aí, minha pergunta aí embaixo, a correlação verbal entre queira e está é correta? Então, venha comigo aqui, venha comigo aqui. Olha só, gente. Eu pergunto se essa correlação queira está é correta na língua portuguesa. Está, está conjugado o verbo. Esta forma verbal está no presente simples do indicativo. O indicativo é um modo de dizer o verbo que exprime certeza. O indicativo é um modo de dizer o verbo que exprime certeza. Já a outra, queira, está conjugada, a forma verbal queira está conjugada no presente do subjuntivo. O subjuntivo é o modo de dizer o verbo que exprime dúvida, incerteza, hipótese, possibilidade. E a pergunta, João, não entendi. Eu quero saber se é possível, se é correta essa associação entre o presente do subjuntivo e o presente do indicativo. E é ou não é, João? É. Os presentes, ó, os presentes, o presente do subjuntivo e o presente do indicativo podem sempre associar-se de modo correto em português. Presente do subjuntivo, do subjuntivo, presente do indicativo. Esse aqui dá a ideia de dúvida, esse aqui dá a ideia de certeza. Não entendi, João, por que a ideia de dúvida? Se é, ó, queira não é uma certeza, gente. Qualquer coisa que você queira, que você venha a querer, está. Esse aqui dá a ideia de certeza, esse aqui dá a ideia de hipótese. Você pode querer ou não, tudo bem? Mas, o importante é você perceber que é correta a correlação entre os presentes em português, tá? Você pode dar um outro exemplo, João? Sim, sim. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Quer ver? Não precisa de ser nessa ordem, não, tá, gente? Não precisa de ser nessa ordem, não. Vamos ver aqui, ó. Quer ver? É, desejam, é certo que desejam, presente do indicativo. Desejam que eu vá, desejam que eu vá à festa. É certo que desejam, presente do indicativo. João, assim você me confunde, porque não está na mesma ordem, não precisa de estar na mesma ordem, gente. É só pensar que a correlação entre os presentes é correta. Desejam, é certo que desejam, que eu vá, desejam que eu vá, com sujeito oculto, desejam que eu vá. Eu ir é uma possibilidade, não é uma certeza. Esse aqui é o presente do subjuntivo, tudo bem? Então, a correlação verbal entre os presentes é perfeitamente possível em português. Para não perder a chance, para não perder a chance, eu vou propor outras. Aqui, ó. Qualquer coisa que você quiser... Agora eu preciso da sua participação. João, não sei que tempo é esse. Quando eu quiser, quando tu quiseres, quando ele quiser, quando nós quisermos, quando vós quiseres, quando eles quiserem. Então, ó, qualquer coisa que você quiser, estará do outro lado do medo. Que correlação agora é essa, ó? Eu misturei, associei o futuro do subjuntivo com o outro futuro. Ó lá, ó, com o futuro do presente do indicativo. Associei os dois futuros. Ih, João, e é possível? É, é, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, tá? João, tem mais alguma dessas correlações que seja interessante você me mostrar? Tem, tem sim, tem sim. Quer ver, ó? Vamos pegar aqui uma outra. Se, só que eu vou mudar um pouquinho a frase. Se você quisesse, se você quisesse qualquer coisa, se você quisesse qualquer coisa, ela, ela estaria do outro lado do medo. João, você mudou a frase do Bob Dylan? Ah, e daí? Não é mais do Bob Dylan, agora é minha e pronto. Se você quiser ser... Que tempo é esse, hein, gente? Com essa desinência aqui, ó, SSE. SSE é sempre desinência, é sempre desinência do imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. E RIA, RIA é sempre desinência, modo temporal, de modo e tempo, de modo e tempo, aham, Do, do futuro, do pretérito, do indicativo. Esses dois tempos também são perfeitamente correlacionáveis. Se ela me amasse, casaria comigo. Se você quisesse qualquer coisa... Opa, esqueci do coisa aqui, nem para me avisarem, hein? Se você quisesse qualquer coisa, ela estaria do outro lado do medo. Essa aqui é uma outra associação, uma outra correlação verbal perfeitamente possível e correta em português. O imperfeito do subjuntivo associado ao futuro do pretérito do indicativo. Futuro do pretérito do indicativo. Só para mostrar três correlações bastante comuns na língua portuguesa. Tá certo? João, isso aí sempre cai em prova, né? Da VUNESP, da Fundação Carlos Chagas, da FGV, do SESP. Cai em todos os concursos, gente. Tá? Isso aqui é só uma proposta para instigar a sua curiosidade, no sentido de que você faça uma revisãozinha disso. Procure correlação de tempos e modos verbais. Em qualquer gramática, no capítulo de verbos, você procure uma apostila que você já tem, qualquer coisa. A internet, correlação de tempos e modos verbais. Eu mostrei aqui três das mais importantes do português. Os presentes, os futuros e o imperfeito do subjuntivo associado ao futuro do pretérito do indicativo. Tá? Eu os aguardo para outras edições do nosso sempre lembrado, internacionalmente conhecido, falando em português. Indique para os seus colegas. Dê de presente para sua namorada, para o seu namorado. Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!